Em frente ao Corpo de Bombeiros, unidade que infelizmente o governador Sartori quer fechar, não quer mais prestar o serviço para a comunidade de Giruá e da nossa região. Eu quero me aliar ao prefeito Fabiano e ao vice-prefeito Elton nesse protesto contra essa iniciativa. Inclusive eu quero cobrar coerência da base do governador Sartori na hora de avaliar, de apreciar o projeto do Judiciário e do Ministério Público que querem aumentos automáticos nos seus vencimentos toda vez que os ministros do STF receberem os seus reajustes. Inclusive eu quero saber qual a posição da base do governo em relação à aprovação de CCs e FGs para o Ministério Público numa hora que nós temos pessoas concursadas esperando uma vaga e infelizmente isso não acontece. Nós somos contra os cortes de recursos para escolas, como estão havendo agora, até para merenda escolar, para as prefeituras, para os nossos hospitais. O Estado, inclusive, está arrecadando mais impostos. Ele reajustou o ICMS, vão ser R$ 2 bilhões a mais do que o Tarso dispunha para governar e o governador Sartori não pode mais colocar a culpa nos seus antecessores ou ocupar a crise. Tem que governar, arregaçar as mangas, trabalhar, buscar alternativas para o Estado do Rio Grande do Sul. E se for para dar atenção para os servidores, que prioritariamente seja para o brigadiano, para o policial civil, para o agente da SUSEP, do IGP, para os professores, Esquadro Geral, Emater, Corsã, CE, Banrisul, enfim, o conjunto de trabalhadores e trabalhadoras do setor público que prestam serviço direto à nossa população. Essa é a nossa denúncia e esperamos que você ajude a propagar isso que está acontecendo e propor um Estado indutor do desenvolvimento.